Olá, meninas! Hoje eu trouxe aqui para o nosso canal a Cláudia, que ela desenvolveu um sistema de florais do cerrado. Como eu prometi para vocês, nós iremos conversar agora sobre as terapias complementares para aliviar os sintomas da menopausa. Então, então, Cláudia, bem-vinda aqui ao nosso canal. Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre você, seu trabalho e os benefícios dos florais do cerrado. Ok, muito obrigada, Lívia. Eu estou aqui na Chapada dos Veadeiros, eu há 20 anos eu já venho desenvolvendo uma série de florais e desde o ano passado eu lancei várias fórmulas prontas, né? Inclusive uma que vai trabalhar diretamente com a menopausa. São duas essências prontas. Uma que vai trabalhar na questão da menopausa diurna, porque quando a gente está entrando na menopausa, a gente tem um monte de sintomas, né? Exatamente. Algumas pessoas, porque as mulheres são diferentes, elas não são todas iguais. Então, algumas pessoas têm esses sintomas e outras pessoas não têm. Como, por exemplo, calorão, irritabilidade, a gente fica mais sensível, mais fragilizada, tem um choro fácil, você não sabe de onde vem. Então, a gente tem uma série de desconforto, né? E aí eu desenvolvi esse floral aqui, que é de menopausa diurno, que é exatamente para esses sintomas, que vai te trazer maior estabilidade, tranquilidade para lidar com as situações, equilíbrio no seu humor, né? Essa mudança, onde a gente está saindo de um período muito agitado e está entrando num período mais mais introspectivo, onde a gente se torna mais senhora de si, mas de repente você está descobrindo um monte de coisas que é novo para você, né? Então, isso causa uma série de altos e baixos na vida da gente, né? E aí eu desenvolvi também um outro, que é o menopausa noturno. O menopausa noturno, ele... a gente de repente deitava na cama e dormia e acordava no dia seguinte, muitas vezes sem nem mexer o lençol. Nesse período da menopausa, isso pode mudar, não é igual para todo mundo, mas tem algumas pessoas que têm esse desconforto noturno, onde de repente você acorda com aquele calorão, ou você acorda no meio da noite, você perde o sono. Então, esse floral do menopausa noturna, ele ajuda a estabilizar o seu sono durante a noite. Eu já venho trabalhando aqui na Chapada dos Veadeiros há aproximadamente 20 anos, né? Com os florais. E junto com isso, eu desenvolvi também uma série de tratamentos, de perfumes, de essências florais. Eu tenho um sistema de aproximadamente 200 essências que correspondem a Flores Silvestres do Cerrado, Elixirs de Cristais, Essências das Águas do Cerrado, e é isso aí. Fala do seu site, Cláudia. Ah, então... Eu sei que você tem um folder muito bonito, tem aí. Ah, tá bom. E se você quiser conhecer, assim, um pouquinho melhor as nossas essências, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, entra lá no site florais do cerrado.com.br, lá você encontra tudo. E quais são, porque isso daqui são sinergias, né? Sim, sim. Ou seja, uma mistura de vários naturais florais pra lidar com sintomas, conforme você falou, os desconfortos, né? Diurnos e noturnos. Sim. Se a pessoa não quer usar a sinergia, quais são as melhores flores do cerrado pra esse momento? Vai depender do sintoma, né, Elixir? Então, vai depender da questão de cada uma individual, né? Então, o ideal é que a gente possa ver... Eu, geralmente, eu tiro pela radiestesia, mas tem a clotolária, que vai trabalhar a sua autoestima, tem uma outra, que é a arpalícia, que é excelente pra menopausa, você pode até dar uma olhadinha lá no site. A arpalícia tem uma questão, assim, que é até indicada pras pessoas que guardam as coisas e não conseguem expressar. Porque quando você toma arpalícia, é incrível. Tudo sai da sua boca. Você fala tudo o que você pensa, você não tem problema nenhum, você tem uma segurança muito diferente de antes, né? É uma essência bem bacana e bem indicada, inclusive, pra esse momento da menopausa. Então, Cláudia, eu sei que são muitas flores, muitas questões. É um universo, gente, maravilhoso. Eu realmente convido vocês a entrarem no site. Você pode comprar, inclusive, né? Pelo site. Pelo site. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o site da Cláudia. E quero agradecer, então, a participação dela no nosso canal. Então, gente, mais uma alternativa pra gente estar lidando com os nossos desconfortos e termos uma menopausa mais feliz. Grata, Cláudia! Valeu! Muito obrigada!